O que é que você vai alugar? O que é que você vai alugar? O que é que você vai alugar? É, vai ter que alugar, né? Você achou? A gente tá vendo. É, mas é pra alugar mais fácil, rapidinho. Ainda grava a não ser se cortando a lasanha. A rafa não sei é bom. Ainda grava a não ser pegando um pedaço de lasanha. Pô, tô. Ô, Denis! Vai ai! A água! Põe aqui, na frente dela, aqui. Põe aqui unida, aí já vai servir põe e põe e dá pra ela, ai. Cerveja é o que? 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 O que eu fiz aqui? É só o que eu fiz aqui da mesa Tome um pedacinho de arroz um pouco de arroz desse que fez hoje Não fiz aqui Põe um pouquinho mais do pão da lasanha E o... Aqui é que ela está atirando no meio No meio do pão No meio do pão A galinha Ela quer pegar o queijo As galinhas comem queijo A galinha é aquela Tem que ter Qualquer gente vai pegar É É Tem que ter que cuidar Os avôs pra conversar agora Fala aí comigo É Bom dia Boa tarde Boa noite Qual o que? Vai dar uma picadinha Sobito Já tem o medo de papai Ó Ei Que que foi? O que você falou, Caio? Só tem muita papão Os menininho papão Ei, Carlos O que que você falou da cerveja? Você não tem nada do lado pra tomar cerveja Hã? Aí você não vai dar conta de comprar pra eles e pra elas Ela vai ter que sair voando pra ele procurar Mas essas doidas aí As brisca doidas As brisca doidas As brisca doidas Alí Alí Só no vapor Sabe? Quer não? Quer ver? Vai cuidar de mim Vai cuidar de mim Tudo? Não tem que comer nada Vai cuidar Não tem que 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 cuidar Sim